Salve, salve galerinha do YouTube! Tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, bora lá! Bom pessoal, hoje eu estou jogando aqui de Sushomimo, certo? Estou aqui com minhas duas parceirinhas, uma delas é o Pirex que está aqui atrás e essa daqui é o Spartan, galera. Bom, estamos aqui no Lago Gêmeos, parece que realmente tem muitos dinossauros aqui nesse lago central, certo? Ó, eu estou vendo um lá na frente já. Bom, vamos atravessar aqui, vou colocar um botezinho para poder atravessar mais rápido aqui. Vamos acompanhar a nossa parceirinha ali que é o Spartan. Eu acho, galera, que o Sushu tinha que ser um pouquinho mais rápido para nadar. Mas é isso aí, velho. Chegamos aqui na ilha, olha lá, ó. Tem dois alos ali. Ó, minha parceirinha já está atravessando ali para o outro lado. Vou atravessar aqui também. Bora! Tem dois alossauros ali, ó. Será que ela colocou bote? Será que ela viu alguma coisa? Olha lá, ó, galera. Tem dois alossauros ali na frente, hein? Será que a gente consegue arranjar a briga com eles? Opa! Opa, opa! Opa! Tem um Spino e tem dois Rex ali, hein? Jesus amado, parece que os Rex mataram um dos Spinos, pessoal. É, os Rex mataram um dos Spinos ali, ó. Tem Austro aqui com eles também, galera. Eita, nós, mano. Também sai gritar. Tem aqui uma famíliazinha de Austro. Ali o casal de Rex, que tem um parceirinho do Spino que acabou perdendo. Opa, mas pera aí. São dois Spinos que tem aqui. Jesus amado, velho. Os Rex mataram dois Spinos, galera. Meu Deus, mano. Calma aí, Sr. Rex, sou amigo. Eu sou amigo. Vou passar bem longe de vocês pra não ter problema nenhum. Vamos ficar tranquilo aqui, velho. Vou passar longe. Opa, calma. Não, não, não precisa colocar bote, não. O que é isso? O que é isso? Calma, tô passando longe. Calma, colega. Calma. Olha, tem um drillzinho aqui. Dois drills, galera. Tem dois drills aqui. Olha, os dois Alossauros estão ali, hein. Bom, galera. Queria aproveitar pra estar falando pra vocês também sobre a Titanoboa aqui no The Isle, galera. Ela foi prometida há muito tempo atrás, certo? É, porém, ela não foi lançada. Mas, vamos ver aqui um pouquinho sobre ela. Bom, pessoal, em relação à Titanoboa, pessoal. Bom, a Titanoboa serrogênesis, certo? Ela foi uma espécie de serpente que viveu aí há cerca de entre 60 e 58 milhões de anos no período Paleoceno, galera. Nas florestas tropicais da América do Sul. Trata-se da única espécie incluída no gênero Titanoboa. Através da comparação do tamanho e da forma das suas vértebras fossilizadas com aquelas das cobras atuais, os investigadores estimam aí que ela medisse cerca de 13 metros de comprimento e tivessem uma massa de 1.135 quilos, pessoal. Foram encontrados aí fósseis de 28 indivíduos desta espécie nas minas de carvão de Serregion, Colômbia, no início de 2009. Antes dessa descoberta, eram poucos os fósseis de vertebrados entre períodos descobertos nos antigos ambientes tropicais da América do Sul. Acredita-se que a temperatura do habitat da Titanoboa tivesse uma temperatura aí entre 30 a 34 graus. Estimava consistente com a hipótese de que havia grande concentração de gás carbônico atmosférico nos trópicos do Paleoceno, galera. Bom, galera, a Titanoboa já foi anunciada já tem um certo tempo pelos desenvolvedores do The Isen. Mas sei que é apenas algumas informações, artículos de curiosidade sobre ela, tá? E, galera, como vocês estão vendo aí na tela, o modelo dela já está pronto, né? Ele já está praticamente pronto, ele já está feito já. O que falta é ele fazer as animações dela, certo? De locomoção, ataque, nado e etc. Galera, é o seguinte, como esse modelo já está pronto, preparem-se, pessoal, preparem-se, porque a Titanoboa ainda vai vir no The Isen, tá? Ela vai vir ainda, porque eles não irão desperdiçar o modelo pronto, pessoal, porque eles gastaram tempo, dinheiro, então eles não vão desperdiçar. Eles estão deixando quietinho, certo? Então, aí por aí vem o Recode, o Everima, certo? Vão vir outras novidades aí e, com certeza, eles vão lançar a Titanoboa mais pra frente, pessoal. Então, é só a gente aguardar que esse belíssimo animal, que vai ter uma gameplay muito divertida, vai ser lançado e vamos sair caçando denosucos com essa Titanoboa aqui, rapaziada. Vamos sair, fechou, então? Bora voltar aqui pra gameplay, que esse vídeo também está top juntamente com essa novidade e tamo junto. E aí, Soralo, a gente vai brigar. Opa, veio, 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 veio. Você vai vir ou não vai vir? Aí eu vou, que você está sem bote. Veio, 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 veio. Mordi, mordi, mordi um, mordi um. Eita, quase que eu mordi ele de novo. Vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ele está sangrando, ele está sangrando. Vem cá, Alu, vem cá, Alu. Venham, parceirinhos, venham, 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 venham. Não vou deixar você fugir. Olha, eles estão brigando com meus parceiros ali. Eita, travei. Vem cá, eu não vou deixar você fugir. Vem cá, vem cá. Está sangrando muito, está sangrando muito. Ele vai acabar morrendo, galera. Ele está muito machucado. Ele já está muito ferido. Matei, matei. Ah, moleque. Ah, galera. Consegui comida para nós, galera. Agora o Espartinha e o Sr. Pirex podem comer à vontade. E o Sr. Alu pode ir embora. Agora, deixe-me ver. Estou com 2.6 de Bleed. Ele não me deu muito sangramento, né, galera? Mas foi uma ótima caçada isso daqui, velho. Ó, show de bola. Clean do clean, clean do clean. E aí, parceirinha, tudo bem? Esse aqui eu acho que é o Esparta mesmo. É, galera. Muito bom. Dois espinos estão nos ameaçando aqui. Eita, nós, pessoal. Estou sangrando ainda, mano. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos voltar para o lago, vamos voltar para o lago. Dois espinos chegaram aqui, galera. Meu Deus do céu. Eu ainda estou sangrando, velho. Eu estou sangrando ainda, galera. Bora, 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 bora. Vamos voltar para o lago. Esse, Odril, você está acompanhando, vendo eu quase me lascando aqui, né? Descredo, velho. Deve estar rindo demais, né? Mala. Ah, velho, eu vou deitar aqui. Vou me recuperar agora, galera. Vou deitar. Ó o seu Drillzinho. Eita, deu um jump aqui, velho. E aí, Drill de boa. Tranquilo. Agora eu preciso recuperar minha estamina e meu sangramento, velho. Está 0.6, já já eu recupero aqui, mano. Olha o Drillzinho aqui. Meu parceirinha está brigando aqui com ele, seu despertinho. Segui minha parceirinha aqui. Vamos deitar aqui. O Rex tem uma ameaça. Vamos deitar aqui e ficar de boa. E aí, senhor Alstro, tranquilo? De boa. Muito bravo, velho, velho. Galera, olha o tanto de Drill que tem atrás dos Rex, velho. Tem muito Drill, mano. Tem muito Drill. Agora o Rex mandou uma amizade. Está de boa, está de boa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu parceirinha ameaçou. Gente do céu. Meu parceirinha ameaçou, cara. Quando a gente ameaça, velho, a gente perde a safe, galera. Eu vou vir aqui mais para longe, mano. Bom, galera, depois que saímos de perto daquele Rex, certo? Viemos aqui para a ilha e achamos uma carcaça que eu, infelizmente, não sei. Identificado. Que isso? Que isso? Ele me atacou. Ele me atacou. Sorte que você é filhote. Continuar comendo aqui de boa. Que isso, mano? O filhotinho de Austro me atacou aqui, galera. Bichinho mó doido, cara. Mano, tem um Giga lá atrás. O Alu está ali ainda. Os dois Espinos estão com as carcaças. E os Rex estão ali, velho. E o grupo de Drill ainda está ali, galera. Muito massa isso aqui, mano. Olha aqui o outro Austrozinho. Mas é isso aí, mano. Muito bravo, velho. Muito top esse vídeo aqui, galera. Galera, seguinte. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre essa notícia da Titanoboa. Deixem o like de vocês também, que é extremamente importante. Ajuda demais a gente o seu feedback e o seu like. Vou deixar aqui os canais dos participantes, que são o Spartan e o Pirex, aqui na descrição. Se você ainda não conhece o meu trabalho, se inscreva no canal. Ative o sino de notificações para você acompanhar sempre que saem os vídeos novos. Fechou? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho